Não é um caso isolado. O racismo faz muito mal à saúde, principalmente na vida de mulheres negras. Eu sou mãe de um menino de 16 anos que durante muitos anos ele falava pra mim que ele queria ser caminhoneiro. E eu não entendia por que ele queria ser caminhoneiro. Ele disse que tinha um exercício onde as professoras estavam perguntando qual a profissão daquelas crianças. Ele falou que ele queria ser médico. E os alunos disseram, não, mas preto não é médico. Você tem que escolher o porteiro ou o motorista de caminhão. O racismo, ele hierarquiza as formas de existir. Ou seja, quem se vê como belo, quem se vê como inteligente, quem se vê representado na televisão, nos diversos canais de comunicação. E isso vai impactando como as pessoas se veem. Ou seja, como eu me vejo pessoa negra numa sociedade em que o negro é perigoso. Isso faz mal à saúde. Eu vejo o racismo de forma bem frequente, porque o que está contido na ideologia, na maneira de ver, o meu lugar não é um estetoscópio e jaleco branco. É numa cozinha limpando. Porque eu posso estar de branco, de esteto no pescoço, e se entra uma pessoa para ser atendida, ela pergunta onde está o médico ou a médica. Eu vivi essa situação. Nas vivências de grupo, você percebe que você tem que fazer um esforço maior para mostrar que você é inteligente. A mulher negra brasileira, ela tem piores indicadores de assistência pré-natal e ao parto, com a mortalidade materna mais alta. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente tem a questão da hipertensão materna. Eu quero chamar a atenção para a violência contra a mulher. As mulheres negras sofrem mais violência, mais precocemente do que mulheres brancas. Então, é uma questão que se soma mesmo, a questão social, da violência e do recorte racial. Racismo faz mal à saúde. Se sofrer ou presenciar casos de racismo no SUS, denuncie. Ligue 136. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto